Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Flá. No vídeo de hoje trago para vocês a provável exclação do Flamengo para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que se inscreva no canal e não esquece de deixar o seu like. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo! O próximo jogo do Flamengo será contra o Bragantino pela décima rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira, 8h às 20h30, em Bragança Paulista. Após perder para o Fortaleza por 2x1, o técnico Paulo Souza é questionado por torcedores flamenguistas que pedem sua saída do comando técnico do clube. Além da derrota para o time cearense no último domingo 5, o técnico português não terá Pablo, Davi Luiz e Bruno Henrique para o jogo desta quarta-feira. Os três atletas receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos no próximo jogo do Flamengo. Nesse sentido, o sistema defensivo da equipe rubro-negra enfrenta problemas para a próxima partida e deverá ter mudanças. Isto é, sem Davi Luiz e Pablo, a dupla Gustavo Henrique e Léo Pereira são opções para o treinador no setor. No entanto, Gustavo Henrique não joga desde o dia 5 de abril por questões físicas. Além disso, a Rascaeta também segue fora por conta da convocação para a seleção uruguaia. Assim, o craque do Flamengo ficou de fora com o Fortaleza e não joga contra o Bragantino pelo Brasileirão. Outro que está de volta nesta quarta-feira é o goleiro Diego Alves, que se recuperou de uma lesão e assim está à disposição do técnico Paulo Souza. Por fim, Gabigol também retorna nesta quarta-feira após cumprir a suspensão contra o Fortaleza no último domingo. Com isso, a provável escalação no Flamengo deve ter Hugo Nugol, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique e Ayrton Lucas, Willian Arão ou João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho, Pedro e Gabigol. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou da provável escalação no Flamengo, comenta aqui embaixo nos comentários. E não esquece de deixar o seu like. Valeu e fui!